Fala galera, nessa aula eu quero compartilhar com vocês como vocês podem carregar diretamente o código do Arduino através do AVR Studio. Bom, vou deixar indicado aí para vocês os links para vocês buscarem e fazer o download desses dois softwares, tanto do AVR Studio quanto da IDE do Arduino, que ainda vai ser importante para a gente. Aqui está o link para vocês fazerem o download do AVR Studio. E aqui, vou deixar indicado também o link para você escolher qual opção é mais adequada para a sua situação, qual sistema operacional você trabalha para você fazer o download do Arduino. A gente começa a configuração pelo Arduino mesmo. A gente vem aqui em Tools, em inglês, em português vai estar Ferramentas. Você precisa deixar marcar qual a placa que você está utilizando. Então, se não está especificado aqui, por exemplo, já estamos utilizando Arduino Uno, mas se não tivesse, você vem aqui nessa primeira opção de gerenciamento. Se não tivesse, você vem aqui para selecionar qual a placa, e aí temos diversas, você escolhe a que você estiver utilizando, Arduino Uno. Depois, você vem aqui em Porta, e marca a opção que está o seu Arduino nesse momento, via cabo USB, o seu Arduino precisa estar conectado. Aqui está com 3, pronto. Você vem aqui em Arquivo, Preferências, e marca essa opção. Aqui está o Upload, para vocês, quem estiver trabalhando no português, vai estar Carregar. Ok, porque esse Carregar, ele é importante, porque vai aparecer algumas coisas importantes aqui para a gente. Você pode carregar qualquer programa aqui no Arduino, não importa. Você pode vir aqui os exemplos dele, ou simplesmente carregar esse aqui do jeito que está. Não tem nenhum programa em si, ele vai carregar ele em branco, né? Vamos pegar um exemplo? O Blink, que é a função piscar. Vou carregar aqui o programa, não importa qual. Olha lá, a função Blink já está funcionando. E o que nos interessa é o que está aqui embaixo, na compilação e no carregamento. Essa primeira linha, essa linha aqui que você vai pegar, que está em aspas. Eu faço o seguinte, coloco ela aqui no início, o cursor no início, pressiono o Shift, e depois a tecla Indie. Aí já selecionou toda a linha de uma vez. Era para ter selecionado, né? Pronto, selecionei, Ctrl-C. Agora você joga em um bloco de notas. Vou jogar aqui em cima. Vamos fazer algumas mudanças aqui. Para começar no finalzinho aqui, depois de AVRDUDE, você dá um Enter. Deixa bem claro aqui. Tira essas aspas. E no final dessa linha, você vai colocar assim, .x. Primeira parte concluída. Agora nessa parte aqui, você vai fazer algumas alterações. Novamente, tirar essas aspas. Opa, eu acho que apaguei a coisa errada. Deixa eu ver. Aqui. E no final aqui também. E aí vamos fazer... Opa, eu tenho que deixar o i. E eu vou fazer o seguinte. Depois desse "-c", eu vou colocar aspas. E deixar até aqui conf, do jeito que está. E aqui, depois dos dois pontos, eu vou selecionar essa galera até aqui. O x. Seleciono e apago. Ainda dentro desses... Entre esses dois pontos, eu vou colocar aspas. Aspas duplas. E vou pegar esse termo aqui. Copiar. E jogar aqui dentro. Prontinho. Agora nós vamos lá para o AVR Studio. No que se refere ao Arduino, já está pronto. Vou pegar esse primeiro aqui. E já vamos colar lá onde é necessário. Bom, você escreveu algum código. Esse código que eu estou utilizando aqui é um blink também. Só mudei aqui o tempo em que o LED vai ficar aceso. E o tempo que ele vai ficar apagado. Esse código vai estar aí na descrição para você pegar também. Então, ctrl-c, ctrl-v. Você vai vir aqui. Fazer todo o processo. Project. Aí eu vou copiar esse aqui para eu replicar aqui com vocês. Fazer tudo junto. Ctrl-c. Você vem aqui em new project. Você escolhe aqui a opção c, c++, gcc, executável. Dá um nome. Colocar aqui blink. Colocar um nome aleatório aqui, tá? Porque tem vários códigos assim. Pronto. Ok. E aí você tem que selecionar qual microcontrolador você está utilizando. Recomendo que você faça isso aqui, ó. ATmega, para já começar a seleção. Aparecendo aqui, 328p. 328p, tá aqui. Se você tiver outro microcontrolador, aí você tem que dar uma olhada aqui e selecionar qual você está trabalhando. Ok. Aqui em main, seleciona tudo isso aqui e cola. É aquele código. Volta lá no bloco de notas. Seleciona novamente, Ctrl-c. E agora a gente vai aqui, ó. Em tools, ou ferramentas. External tools. E você vai adicionar. Vou adicionar um aqui e vou dar o nome de Arduino Uno. É interessante você colocar dessa forma, que aí você separa um pouco qual placa você está utilizando. Arduino Uno. Nesse primeiro campo aqui, comando, eu vou colar o que eu acabei de selecionar lá no bloco de notas, a primeira linha. Depois, volto lá no bloco de notas. Seleciono essas duas linhas aqui, Ctrl-c. Venho aqui, ó. E em argumentos, eu colo. Outra coisa que eu tenho que fazer é marcar essa opção aqui. Aplicar, ok. Pronto. Aí depois eu venho aqui em build. E venho nessa primeira opção que está aqui, F7. Ou simplesmente pressionar F7. Deu tudo certo aqui. Build, sucedido, sei lá, sucesso. Pronto. Está ok, nosso código já foi compilado. Agora eu venho aqui em tools Arduino Uno. Antes eu vou ligar aqui a minha câmera, para a gente ver lá o carregamento. Aí a lógica que eu fiz é o seguinte. Ele vai ficar 2 segundos aceso e 200 milissegundos apagado. Arduino Uno, cliquei. Pronto. Olha lá, já está funcionando. Vai ficar 2 segundos aceso. Apaga rapidão. Acende de novo. Prontinho. Agora você consegue fazer as suas aplicações, desenvolver o código aqui no AVR Studio. Que é uma programação mais, vamos dizer, próxima do microcontrolador, né? Da linguagem máquina mais próxima em relação ao que a gente trabalha lá na IDEA do Arduino. A IDEA, o que eu estou falando é isso. Você trabalha aqui mais com os bits mesmo, mais registradores e tudo mais. E aí você já consegue, com uma única ferramenta, já fazer todo o processo de escrita e gravação. Além da compilação. Se gostou dessa dica, deixe seu curtir. Se inscreva em nosso canal caso não seja inscrito. E ative o sininho para receber notificação de novas aulas. Vou publicar aulas todos os dias sobre esse tema de AVR e Arduino. E ative o sininho.